Pera Ai nossa Esse banho tá sendo muito bom Na minha casa nova Né gente Olá Eu sou o João Vitor E seja bem vindo para mais um vídeo Minha irmã tá aqui né gente Só que Já tá quietinha Não juntou ela e a minha prima Não Essa vez até que ela tá quietinha Bora gente É porque quando ela tá no computador Ela fica quieta Ah oi gente É agora É que ela tá no foninho Aí eu não tava escutando não Mas deixa eu desligar que eu já tomei banho né Ó gente Me desculpa mas eu tive que deletar aquele mundo Depois que aconteceu aquela catástrofe Eu ainda tô com o boneco do Enderman Depois que aconteceu aquela catástrofe Na minha casa Depois que eu terminei aquele vídeo Aí eu fui tentar dar uma arrumadinha E Aí deu um bug Ficou travado Travou o jogo Ficou muito Bugado Bugado então Por isso Por isso eu quis crer esse novo Esse novo mundo Mas eu não vou tirar aquele mundo da minha cabeça Só que agora o mundo chama mundo youtuber Mundo youtuber É Antes daquela era Xamixam 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 né gente Olha só a minha nova casa Dá uma Dá um comentário Dá uma Uma nota de 0 a 10 Aí Ó gente Põe um comentário das duas casas Põe Se você achou Aquela casa Branca com vermelha Mais bonita Uma nota de 0 a 10 Ou uma nota dessa aqui De 0 a De 0 a 10 também Eu daria 10 pra essa aqui E 9 pra aquela Porque Gente Não pode dar 10 pras duas É uma Se colocar uma nota Aí acabou Aí não pode mais colocar ela na próxima Então gente Eu vou dormir lá em cima um pouquinho Ah gente Eu não mostrei a parte de cima pra ver Pra ver Eita Calma aí Sobe aí Ó gente Essa aqui é a parte de trabalho É É um É um Modzinho que eu adicionei Aí né gente Acho que é um Modzinho Muito legal né Vocês vão poder baixar ele Com Com a Com o negócio aí Né gente Com o Auxílio da descrição Mas então gente Ó Desafio Você tentar deixar o like E se inscrever no canal Antes de Dar dois segundos Então E o desafio começa a partir de agora Um Dois Ai peraí gente Aqui Recebeu ligação De novo Todo vídeo que a gente grava Aí recebe ligação Ai gente Ele ligou de novo Ai mas vamos Ai gente eu tenho que mostrar também É a parte de cima É a parte de cima Da casa Né gente Vamos deixar o Mobis aí No No cantinho dele Né Ó gente Hoje o Mobis aí Tá caladinho Hoje o Mobis aí Tá caladinho Né Ele só tá Marcando o tempo Não Vamos deixar ele mais aqui Pra cima Pra poder ver Quanto tempo ele vai Essa gravação vai ter Então gente Essa aqui é a parte de cima E gente Eu vou dormir Só um pouquinho Tá Valeu Que eu tô muito cansado Até daqui Nossa Senhora Vamos lá Eu Mas deixa eu te falar A gente A gente já vai quase embora É É que Só eu terminar esse vídeo Que a gente vai embora Mas vocês vão lá pra casa? É Ah você vai descer? Vamos daqui a um tiquinho Ai eu preciso descer Eu preciso deixar o O que tá doido Então desce os dois agora Mas eu tô com esperar Terminência aqui Então Então gente Deixei eu ir Então gente Vamos gravar esse vídeo rapidão Meu objetivo nesse vídeo hoje É Ah vamos jogar Geometry Dash Né Não vamos Tá bom Vamos jogar Fluttery Dash Né gente Gente Vamos botar Vocês Oh Vira a tela pra cá Oh Vamos lá Né gente Pode somar uma musiquinha Pra Pra isso aí Né gente Vamos ver qual é o meu personagem Vamos ver qual é o meu personagem É difícil isso aí Não 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 Tá louco Isso aqui tá louco Nunca Que eu vou Dar aqui Vamos lá gente É um novo jogo premium É um novo jogo premium É um jogo É um novo jogo premium Né Que é muito top Que é tipo um Geometry Dash Só que Com os gráficos mais decorados Né gente Com os gráficos Muito mais decorados Né gente Olha aqui Que gráfico mais bonitão É muito bonito É muito top É muito top Bem né gente Vocês já devem ter reparado isso Quem é Quem é de assistir muito No meu canal Já devem ter reparado isso Que eu falo Vem pra tudo Né gente Pra tudo eu falo Vem Oh Mano Tipo assim Eu vou No dia que eu conseguir Botar replay No dia que eu conseguir Filtrar alguma coisa No canal Aí Aí eu vou botar replay Ah gente Sabe o que a gente Poderia fazer? A gente poderia Gravar um vídeo Das nossas mitadas Né gente No final do ano Eu vou gravar esse vídeo Hein gente Promessa Sobre a minha cabeça No final do ano Postar o vídeo Das minhas melhores Mitadas Né gente Vamos Postar Esse vídeo Né Então Desafio Apostado No final do ano Vamos Vamos fazer um vídeo De Das minhas melhores Metadas De 2019 Né gente Que tamo em 2019 Né Gente Gente Quem tá assistindo Em 2019 Da like E quem E gente Eu também Fiquei sabendo Que quando Quando alguém Se inscreve Que quando alguém Se inscreve No final do ano Ganha Ganha um Playstation Né gente Quem se inscreve Quem se inscreve Quem se inscreve no final do ano Ganha um Playstation Então força os inscritos Né Então curte Então curte o like Né Ó curte o like Curte o like É foda Né Então vamos lá É É É muito top Que A gente vai tentar Fazer uma metada Hoje Né gente Vamos lá Então Gente Mas Mas eu nem sei Quais vão ser As minhas As minhas Metadas Do Eu não sei Nem quais Ah gente Sabe O Car driving Eu arranjei Os 200 mil Eu consegui Os 200 mil Compramos Já O nosso O nosso Nissan GTR Né gente Nós compramos O nosso Nissan GTR O Nissan Ó Compramos O Nissan Like Não Não Ó gente Eu tô Confundindo muito Eu falei Acabei de falar Nissan Like O Nissan Like Né gente Nissan Like Nissan Like É top Né gente Nissan Like Ah gente Também Se inscrevem No canal No canal da minha Prima Que ela Também Tem 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 Canal Se inscrevem No canal Que chama Júlia Como é que chama O canal dela Eu acho Que é Ó gente Vocês 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 Pesquisar Júlia Aí Que eu acho Que aparece Né Não Não Carinha Como é que chama O nome do canal Da Júlia Ah Sei Gente O nome do canal Da Júlia É Juca Maluca É Juca Maluca Gente O nome do canal É Da Da minha Prima Juca Maluca Então Gente Vocês Podem Tá se Escrevendo No Vocês Podem Tá se Escrevendo No canal Dela Então É Acho que é Só isso O vídeo Né Então Gente Hoje Não Por hoje Por hoje O vídeo É esse Então Tchau Gente Até daqui A Até daqui A duas Semana Até daqui A uma Semana Até daqui A uma Semana Que eu vou Porque eu vou Viajar Então Até Daqui A uma Semana Né Eu vou Viajar Olha Gente Que eu vou Viajar Então Tchau Você Fica quieto No seu canto Tá Tá bom Tchau Tchau Gangue De tops Bye Por que não Parou Fica quieto No seu canto Fica quieto No seu canto Ô Jeriscleuda Fica quieto No seu canto Você é muito Ficaico Ai Ficou mail Cara Repra Game Dragos bug digger Per In melhor Ö Core ре